Mergulhar Bater no meu rosto, ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar Minha sereia, Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Mergulhar no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá Mergulhar no azul piscina Mergulhar no mar de Pajussara Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar Minha sereia, Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia Marcelo, minha sereia E as jangadas partindo pra o mar, pra pescar Minha sereia Marcelo, 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 minha sereia